Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir, link na descrição. Música Nascido e criado na vila, ocultada a pedra, deixei minha fila pra seguir meu coração. Eu fazia esculturas de barro, essa é minha arte, o ninja mais poderoso do corpo de explosão. A arte pode transformar todas essas vidas, mas existe uma técnica proibida. Meu KKK vai ficar mais poderoso ainda, transformando meu chakra em argila explosiva. Explosivo e batível me chamam de terrorista, nuvens no casaco preto chegaram até mim. Talvez eles viram um potencial de um artista, me chamaram pra fazer parte da Kansky. Minha arte é a explosão, eu recusei mudar de vida. Mas minha arte é a explosão, fui recrutado por Itachut. Minha arte é a explosão, eu recusei mudar de vida. Fui até a vila da areia, captural de Churiki, de uma cauda, Ichibi e foi Dolby me ajudou a capturar outro monstro, dessa vez o de três caudas e foi Respeite a minha arte, Naruto não me insulte Eu vou extrair as bijus dos Jinchuriki E depois cumprir o plano da Gatsuki Dá a vida ao monstro de dez caudas da Chubi Pra matar o saco do que eu sou capaz de fazer Eu amo explodir, com isso vou matar você E a arte é a explosão, e por ela eu dou minha vida Mas minha arte é a explosão, então me matei pra matar essas putinhas Vou te explodir com minha gila Explode pela fai Minha roupa mata, minha arte é rara Eu sou o deitar Vou te explodir com minha gila Explode pela fai Minha roupa mata, minha arte é rara Eu sou o deitar Eu sou o deitar Não me diz o renegado Mísseis foram capturados E o plano principal Luminado mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não me diz o renegado E aí